Pão de queijo Ele tem uma corde de chica, amigo Olha o chique Debulhar o frigo Controle este merro Deu um gato de sangue Deu um gato Para o frigo Deu um gato De ser um gato Deu um gato Deu um gato Deu um gato De ser para a cama De comer a cama De comer a cama O bar da cama, o bar da cama, a doçura do mel, se lambuzar de mel. O bar da cama, o bar da cama, a doçura do mel, se lambuzar de mel. O bar da cama, o bar da cama, a doçura do mel, se lambuzar de mel. O bar da cama, o bar da cama, o bar da cama, a doçura do mel, se lambuzar de mel. O bar da cama, o bar da cama, o bar da cama, a doçura do mel. O bar da cama, 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 o bar da cama. da cana, doçura do mel, se não nos adiverem. Afaguei a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação, que vem pular o chão. Maravilhão, nós estamos aqui no restaurante Dona Sheila, em Alador, mais ou menos no nordeste não, em Minas. Nós vamos comer agora um peixinho da hora, com a famosíssima bikecola, bikecola, não coca-cola não. Azeitoninha, valeu? Tá bom, hein? Cachorro. Bom apetite. Ó, sabe que eu toco violão? Olha só. Ó. Eu vou tocar agora o melô do presidiário. Aqui, ó. É o melô do presidiário. Tá vendo? Cortando a ceia pra fugir. É só isso. Agora eu vou cantar. Pela estrada deu o fim no coração do menino. Parou, não vai dar, vai dar. Cancelou. Não vai fugir. 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 Não vai fugir aí. Se eu não vier mesmo, pode. Recolher a garrafa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra.